Bom dia meus amores, tudo bem? Hoje 13 de junho de 2020, eu sou Verusa Figueiredo, sejam todos bem-vindos e esse vídeo hoje não é um vídeo meramente informativo, de alguma forma, sendo aí um pouco polêmico na realidade, com dois assuntos que mais foi comentado ontem aí na mídia como um todo, principalmente no YouTube. E eu queria que vocês também dessem aqui a sua opinião sobre esses dois assuntos. O primeiro dele, Bolsonaro diz que se for aprovado a prorrogação dos dois meses aí de provocação do auxílio emergencial no valor de R$ 600, ele vetará, pois não há condições do Brasil arcar com esse custo se os deputados senadores não dividirem parte dos seus salários para ter aí o valor de R$ 300 mais R$ 300 para completar aí os R$ 600. Olha só a polêmica que está formada aí e qual é a sua opinião? No primeiro momento, Bolsonaro diz que só pagaria R$ 600 se os deputados e senadores dividissem parte dos seus salários para completar o restante dos R$ 300, pois ele só tem, no momento, condições de arcar com R$ 300, mas Rodrigo Maia apoia os R$ 600. E tirar um pouco do deles? Eles já falaram sobre isso? Vamos lá, galera, um pouquinho para que vocês entendam e deixem aí a sua opinião. Segundo o presidente, disse em uma live em suas redes sociais, nesta ontem, dia 12, ele disse o seguinte, tomada, decisão tomada em consenso com a equipe econômica é manter mais duas parcelas com um valor menor. Bom, se chegar duas parcelas de R$ 300, a Câmara quiser votar R$ 400 ou R$ 500 ou votar no R$ 600, vai ser minha decisão para que o Brasil não quebre. Se pagar, vamos ter dívida cada vez mais impagável. Então, eu veto. Bom, diante dessa toda confusão, dessa polêmica formada, houve aí, ainda essa semana, a fala do presidente dizendo que pagaria R$ 600 ou até mais se os parlamentares, se os parlamentares dividissem, tirassem aí um pouco dos seus salários para dar o complemento a esses valores. Para finalizar essa leitura, o ministro da Economia propôs pagar duas parcelas de R$ 300 cada uma, mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu a manutenção e a continuidade aí de R$ 600 em duas parcelas. Rodrigo Maia também falou que irá tirar do dele para ajudar a pagar esses R$ 600 à nação. Agora, a minha opinião antes de começar o outro assunto. O que eu acho é que essas desavenças entre eles não é por mim nem por você que está necessitando, neste momento, da ajuda do governo. É meramente interesses próprios ocultos, pois ajudar, que é bom, tirar dos seus salários milionários, que é bom. Eu não vi um se propor a fazer isso, um sequer. Agora, vamos à segunda questão. O presidente incita as pessoas a arranjarem um jeito de entrar em hospitais, principalmente hospitais de campanha, e filmar o que está acontecendo lá dentro. Os governos logo se apareceram dizendo que isso é um cúmulo, é uma falta de respeito, é uma invasão de privacidade das pessoas que estão dentro desses hospitais. Em parte, concordo, mas em parte, eu digo, falta de respeito, falta de privacidade são daqueles que receberam milhões para ajudar a população, principalmente com aparelhos respiratórios, com hospitais dignos de receber essas pessoas que estão num momento de desespero, e esse dinheiro, de repente, sumir, desaparecer e parar em outras contas. Isso, sim, para mim, é falta de respeito, é falta de moral, é falta de humanidade acima de tudo. Eu vejo, não precisa ninguém filmar hoje os hospitais de campanha, nem os hospitais já existentes, Basta buscar no YouTube informações de hospitais com as pessoas no chão, camas que não existem, aparelhos que não existem, materiais de atendimento básico, como curativos, medicamentos, que não existem. Isso, sim, é uma falta de respeito. Então, diante de toda essa formação do que está acontecendo neste momento, nada mais justo do que mostrar realmente o que está acontecendo. Ou vocês têm medo? Alguém tem medo de mostrar que um hospital de campanha está superlotado ou está vazio? Ou alguém tem medo de ter recebido 60, 70, 80, milhões, 500 milhões? Um milhão que nem muitos municípios estão recebendo? E eu sei, porque eu já estou falando do meu município, que recebeu dinheiro para comprar aparelhos e até o momento não comprou. Para onde foi esse dinheiro, então? O que vocês acham sobre esse assunto? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Esquece política. Eu não estou aqui para falar do lado A nem do lado B. Estou falando da realidade que está acontecendo neste momento em todos os municípios do nosso país, independentemente do Estado e do governo. Como está o seu município? Como está o hospital do seu município? O hospital de campanha feito nesses últimos dias, por causa da pandemia, do seu município? Deixe aqui nos comentários. E deixe a sua opinião, que é muito importante. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.